Eu não acredito que até hoje você ainda não pense ao curso de eletrônica básica. Não teve a chance ainda? É muito caro? Chegou a oportunidade. Chegou um excelente curso com precinho. Isso aqui, curso com certificado que você faz da onde tiver, quantas vezes quiser, exatamente, tá bom? Chega aí na sua casa. E olha só, curso com preço bem pequenininho, curso de eletrônica básica, com certificado, você aprende a usar multímetro, a testar os componentes em placa, conhece todos os componentes. Curso de concerto de som, todo tipo de concerto de som, introsistamificadores, guitarra, muito mais, completíssimo, tá bom? O link fica onde o Rose, aí embaixo, não deixe essa oportunidade passar, que é a sua chance, vem! Acredite em você, acredite em você, nunca deixe de acreditar. Olá, tudo bonzinho? Meu nome é Rose Costa, é um prazer estar com vocês, exatamente. Rose Costa, ha, 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 ha. Vidas, Rose, Guri, o que a gente vai fazer hoje? Ah, meus amores, Natal tá chegando, tá bem aí Natal, tá bem aí Ano Novo, exatamente. Se você ainda não perguntou o número que eu calço, eu sei que você ainda não perguntou, tá? Mas aí, caso você tenha curiosidade, é 37, 38. Ai, Rose, tá bom. E o número do shortzinho? 42. Ai, Rose, então que engraçadinha, mas vai que cola. Então, Viviança, falando sério agora, quero mandar um super beijo pra cada um que tá me assistindo aí agora, tá bom? Agradecer de coração a companhia, cada like, cada comentário, tá bom? Vidas, super beijo de hoje é pro meu amigo Arnaldo. Ei, Arnaldo, que tá sempre aí com a gente, né? Beijo, meu amigo Arnaldo, tá bom? Tudo bom pra você e sua família. Pedro Luiz, que tá aí também com a gente. Pedro, é difícil você comentar, né? Obrigada por tudo, viu? E também vamos pro Josué Sena, exatamente, que tá comigo aí, desde os meus 5 mil inscritos, né? Faz tempo, né, José? Josué, né? Muito agradecida pela companhia, obrigado por ter soltado minha mão. Vamos também, super oi, para o Irineu Locutor, exatamente. Super oi, super... Obrigada, tá bom? Que ele é de Taguari, Bahia, São Paulo. Beijo pra todos de São Paulo, de Itaguaravaí. Acertei, né? Então, minhas vidas, bora lá comigo hoje. Curso, tá aí embaixo, não percam. Aproveite que estamos chegando aí no mês de dezembro aí, ó. Vamos fazer esse curso aí. Chegou já no mês de dezembro, estamos no mês de janeiro. Aproveita, meus irmãos, para entrar no novo aí com o curso feito, né? E que legal. Mano novo, vida nova. Então, Rosi, o que a gente vai fazer hoje, guria? Meus amores, olha só, quero mostrar pra vocês como a gente fazer a ligação de quatro alto-falantes nessas caixinhas aqui, ó. Tem essas caixinhas? É, essas caixinhas aqui, elas são o modelo WS887. Exatamente, WS887. Muito comum, acho que todo mundo já viu essas caixinhas por aí. Como a gente fazer a ligação, ligar quatro alto-falantes nelas para ela ficar potente? Bora comigo nessa? Bora. Dá mãozinha, dá, dá mãozinha, dá. Se não, vou rindar. Vem coisa linda, vem. Vem, vem logo, vem. Então, agora a gente vai aprender essa ligação na teoria, mas já já vou mostrar na prática como que vai funcionar esse tipo de ligação, tá? A gente vai usar os dois tipos de ligação. Série, sérilelo? Não, ligação em paralelo e ligação em sério. Tá bom? Vem comigo, olha só. Vou desenhar aqui os meus quatro alto-falantes. Aqui está um, aqui está o outro, tá bom? Então, digamos que esse é o alto-falante, um pouco, pouco, mas é. Tá? Então, vamos lá. Meus amores, então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou ligar aqui meu menos com menos e vou ligar meu mais com mais. Exatamente. Liguei um com o outro, mais com mais, menos com menos. Aqui vou fazer a mesma coisa. Mais, menos com menos e mais com mais, o fiozinho, né? Agora que a gente vai entrar, essa aqui é a ligação em paralelo. Agora a gente vai entrar na ligação em sério, que é... Será que tá longe pra vocês? Que essa aqui, ó, vai entrar do mais aqui, ó. Aí eu vou ligar juntamente o fio do positivo daqui, desse alto-falante, com o negativo desse outro aqui, ó. Vou juntar aqui, ó. Aqui, agora eu vou começar a minha ligação em sério, meus amores, ó. Aí eu vou puxar o fio daqui, que vai vir para a caixinha, o outro aqui que vai vir para a caixinha, tá bom? Exatamente, que vai vir essa ligação aí agora. Será que vocês entenderam? Olha lá, nossa caixinha de som, ela tem quatro homos. Aqui, quatro. Não conseguem ver? Exatamente. E nessa ligação aqui, a gente vai obter quatro homos, tá bom? Olha lá, aqui, meus amores, ó, vai ser a ligação negativa. Esse fio aqui. Nesse aqui vai ser a nossa ligação positiva. Tá ok, meus amores? Aqui nessa ligação vai dar o quê? Dois homos. E aqui, dois homos. Que juntando vai dar quatro homos. Certinho que a gente precisa, né? Vocês conseguiram entender? Vou mostrar pra vocês bem de perto mesmo, caso vocês não tenham visto. Estão entendendo? Essa ligação vai dar dois homos. Essa outra ligação vai dar dois homos. Somando vai dar quatro homos. E a gente vai fazer essa ligação lá na plaquinha amplificada. Esse fiozinho aqui com esse fiozinho aqui. Bora pra prática agora? Olha lá, já que a plaquinha, meus amores, dessa caixinha aqui, elas são de quatro homos. Tá? Deixa eu falar pra vocês. Os alto-falantes precisam ser de quatro homos. Quatro homos, meus amores, tá? Todos eles. Ó, esse aqui são de quatro homos, cinco watts. Esse aqui, ó, cinco watts, esse aí. Todos eles são, tá bom? Se não for rosa, queima sua placa. Queima plaquinha, exatamente. Tem que ser compatível, tá bom, meus amores? Então, bora lá. Vamos pros alto-falantes aqui. Bora aqui, então, ó. Vou começar ligando aqui, ó. Os... Os fio preto aqui, ó. Vou começar... Vou usar ele como meu negativo, viu? Vou ligar do negativo. Para o negativo desse aqui, ó. No canal-falante tá escrito aqui o mais, não mais, ó, meus amores, e menos, tá? Tem um símbolozinho aqui. Agora, eu vou vir com o vermelho simbolizando o meu positivo. Positivo aqui. E positivo aqui, tá? Essa famosa ligação em paralelo. Agora aqui, ó. Vou lá pro outro já. Deixar essa ligação aqui feita. Bonitinha. Pelo menos eu tô tentando deixar ela bonitinha, tá? Bora lá agora pra outra aqui, ó. Mesma coisa. Ligação em paralelo. O mais no mais, o menos no menos. O mais no mais, o menos no menos. O mais. Aqui, ó. O menos no menos. Exatamente. Fez essa ligação, tá ligado aqui mais com mais, menos com menos, né? Agora, eu vou pegar mais um fiozinho, vou puxar aqui, ó. A famosa, começar a fazer a famosa ligação em série agora, ó. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó, do positivo e vou ligar aqui para o negativo aqui, ó. De um para o outro aqui, ó. Então, vamos começar aqui. Soldar. Mais. Que vai vir para o menos desse aqui. Viu, ó? Do mais desse, veio para o menos desse aqui. Beleza? Beleza não. Tá faltando uma coisinha agora. Que agora começou, meus amores. Agora, eu vou pegar um fiozinho aqui, ó. Porque vai sair um fio daqui e um fio daqui. Aqui, já soldei desse mais para o menos, né? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Desse mais aqui. Do outro lado, né? Vou soldar um perna de fio aqui. Que é meu positivo. Não interliguei aquele lá. Esse aqui vai ficar solto, porque a gente vai dar com a plaquinha. Olha lá. Esse é o mais, que a perninha dele vai ficar aqui. Vou lá com o outro. Um fiozinho aqui no menos. Agora, é no menos. Já, já vocês virarem pra vocês entenderem. Aqui no menos. Pronto. Interliguei desse paraíso. Positivo com negativo, né? E aqui, puxei uma perna de fio que sobrou. Positivo e a negativa. Que agora, assim que a gente vai vir com a nossa plaquinha. Esse aqui tá muito grande, né? Não vocês tão entendendo, né? Vim com a nossa plaquinha aqui, ó. Da caixinha. E vamos ligar aqui. Nos alto-falante aqui, ó. Nos speaker. Que é do alto-falante. Vou soldar aqui, ó. Positivo. Já o alto-falante lá, ó. Com o positivo. E o negativo do negativo, viu? Agora sim, pera lá. Vou mostrar pra vocês. Que agora aqui, ó. Ficou saindo dois homos. E aqui, dois homos. Que total dá quatro homos, viu? Certinho para casar aqui com essa... Essa plaquinha. Agora vamos ligar aqui a plaquinha. Ligar aqui embaixo, ó. Vamos colocar... Vamos colocar aqui uma coisinha pra pular agora. Porque eu quero ver o som tocar. Pegar o pendrive aqui, pera lá. Agora fazer um efeito aqui, ó. Vamos colocar o som agora, DJ Rose. E passei com a minha mão, né, gente? Music Play Motor. 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 Meus amores, vocês viram isso aí? Meus amores, aí vocês podem fazer uma caixinha e colocar todos os quatro. Alto-falante, colocar a plaquinha, não é? Isso aí é só ideia pra vocês, meus amores, né? Fazer os outros projetos, ele tem ideia. Coisa, tem o que fazer igualzinho? Tem. Tem que ser igualzinho, porque senão vai queimar, meu irmão. A plaquinha de vocês vai queimar. Tem que ser igual. Os alto-falante tem que ser de quatro homos. Pra casar certinho com a plaquinha, você tem que fazer essa ligação em sério, juntamente com a ligação em paralelo com a ligação em sério, para cair, para cair, para cair para dois homos, cada lado, e dar quatro homos certinho. Tá, meus amores, meus amores, é que foi um sucesso, né? Mereceu o like? Eu te mereço sim, meus amores. Mereceu o seu like, o seu inscrição e o seu compartilhamento, por favor? Beijo para vocês. Fique todos com o meu Deus, pro Pai do Céu, faz o quê? Hã? Hã? Com os seus antes, é o nosso, arredore, proteja, com o seu manto sagrado. E isso aí, beijo. Meus amores, meus amores, fiquem todos com o meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, guris. E é isso aí. Dê seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho pra não perder nenhum vidinho. E tchau, tchau. Tchau, tchau.